Música Levantamento na direção do Garcia! Gol! A sobra é do lateral, vem a batida do Garcia! Gol! O Garcia dominou bonito, tirou com facilidade a marcação do Vasco, tentou o passe, deu uma bola ali para o Kevin! Música E olha o Garcia! Música E olha o Garcia! E olha o Garcia! Ele e Garcia, John John, tabela mais uma vez para o camisa 2, vem o cruzamento! Música Olha que boa bola pro Garcia vai tentar fazer a finta! O goleirão sai nos pés dele, ainda ele segura a bola, cruzamento! Música 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 Boa jogada, boa jogada, boa jogada, boa jogada! Música 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 Música